Hoje eu levantei cedo no romper do dia Dotei coisas estranhas que o meu coração pedia Ao sair a porta do meu apartamento pra ver se desparecia Pareceu avistar meu pingo ruano pastando lá na coxilha Uma dor foi me apertando, meus olhos foram piscando E eu acabei chorando, saudades de vacaria Eu deixei minha querência, está fazendo cinco anos Vim-me embora pra cidade, tô sofrendo desengano Quero voltar a querência, saudade está me matando Pra rever meus pais queridos, que por mim vivem chorando Pra rever meus pais queridos, que por mim vivem chorando Saudade dos meus amigos, da pionada e do galpão Saudade de tio Delfério e em Cevaldo ao Chimarrão Das coxilhas verdejante e do meu flete a lação Saudade das camperiadas, rodeios e marcação Saudade das camperiadas, rodeios e marcação Amanhã muito cedinho, alegre regressarei Quero ver minha querência, que há muito tempo deixei Ao retornar ao meu fado, não sei se eu resistirei Eu vou afogar as mágoas das saudades que eu passei Eu vou afogar as mágoas das saudades que eu passei Quero galopar na estância, repontando a galaria Dançar bailes de galvão, com a prenda que me queria E ouvir o quero, quero, o cantor das noites frias E o cantar da passarada, quando vem raiando o dia E o cantar da passarada, quando vem raiando o dia